Sou o pastor Sebastião Lima e aqui mais um vídeo para o nosso canal. E a palavra de hoje, a palavra desse vídeo aqui é Senhor, mostra-me a tua glória. Aqui em êxodo capítulo 33, versículo 18, está escrito assim Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés, um grande homem de Deus, um homem que experimentou a presença de Deus e ele viu a olho nu milagres extraordinários, coisas poderosas, Deus fazendo naquele contexto. Presenciou as dez pragas do Egito, o céu se abrindo e o manar caindo do céu para alimentar aquele povo hebreu. Moisés presenciou uma coluna de fogo ali em volta do povo no deserto. Moisés experimentou milagres extraordinários, ele presenciou água a sair da rocha. Moisés viu coisas extraordinárias. Ele também tinha um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Moisés viu esses milagres, ele presenciou em todas as esferas. Mas chegou o momento que Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua glória. O que isso nos mostra é alguém que não se contenta com a sua vida espiritual. Ele quer mais de Deus. Ele tem fome. Ele tem sede. Ele quer mergulhar nas profundezas de Deus. Ele simplesmente é faminto, é sedente. Ele não se contenta com aquilo que ele recebeu. Além de ver Deus agindo com poder em todas as suas formas, Esse pedido e esta oração de Moisés revela o nível de fome e o nível de sede que ele tinha por Deus. Essa expressão, Senhor, mostra-me a tua glória. Na nossa mente e na mente da maior parte dos servos de Deus, dos cristãos, essa glória está relacionada com aqueles cultos cheios de poder. Aqueles cultos que as pessoas ficam cheias do Espírito Santo. Entrevam profecia. Ora em línguas estranhas. Outras interpretam essas línguas. Então, na mentalidade da maior parte dos servos de Deus, dos crentes, A glória de Deus manifestada, na verdade, é esse mover de Deus no meio de um culto poderoso. Então, eles concluem que isso é a glória de Deus naquele lugar. Pois a glória de Deus e a glória que o Senhor Deus quer revelar nesse tempo para nós, Para a igreja dele e para você, Para o povo dele, é uma glória diferente daquelas manifestações. A glória que o Senhor Deus quer revelar a nós e a igreja agora, É uma glória que está relacionada a uma revelação de amor pela humanidade, De amor pelas pessoas perdidas, De você amar as pessoas, De você cuidar, socorrer as pessoas. É você ficar cheio, transbordando de amor, Não somente pelas pessoas que estão em volta de você. A glória que o Senhor quer revelar, Quer manifestar nesses dias, É amor, compaixão, Vontade, misericórdia, compreensão, desejo, paixão pelos perdidos. Porque é isso que o Senhor falou com Moisés. Eu sou um Deus longânimo, amoroso. E isso para Moisés foi uma grande surpresa, Porque Moisés conhecia o Senhor Deus com uma outra perspectiva. Moisés viu o Senhor Deus dando vitória ao povo de Israel lá no Egito. Moisés presenciou o momento que aquelas dez pragas aconteceram. Quando Deus abriu o mar e os carros, As carruagens de Faraó foram destruídas no meio daquelas águas em volta. Moisés viu o Senhor tirar a água da rocha. Moisés presenciou um Deus fazendo obras extraordinárias. Presenciou a manifestação do poder de Deus. Presenciou o juízo de Deus sobre aquele contexto, Sobre aquela geração. Em alguns momentos no meio do povo egípcio, Moisés presenciou o juízo de Deus atuando. Mas agora Moisés está diante de um Deus que está se revelando de outra maneira. A glória de Deus está se revelando a Moisés agora de outra forma. Agora passa a ver Deus por outra perspectiva. Ele vê Deus agora diferente. Agora eu estou manifestando misericórdia e bondade. Agora eu estou perdoando a rebelião. Agora eu estou perdoando o pecado. E esse é o Deus que Moisés está conhecendo agora. É um Deus diferente daquele que Moisés outrora conhecera. Então o Senhor ao manifestar a sua glória, Ele está dizendo, eu sou o Deus que perdoa milhares. Eu sou o Deus que perdoa o pecado. Eu sou o Deus que perdoa as rebeliões. Eu sou um Deus de graça, não de vingança. Eu sou um Deus da graça e não Deus de lei. O Senhor agora se revela a Moisés totalmente diferente Daquele Deus que Moisés havia conhecido em outro momento. Era uma visão representada pela lei e não pela graça. No momento em que a glória de Deus se revela a Moisés, Ele agora pôde experimentar, pôde compreender um Deus de amor, Um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de segunda chance, Um Deus misericordioso, longânimo, tardio em irás. Veja como deve ser muito complicado a vida de um cristão, A vida de um homem de Deus que está o tempo inteiro preocupado Que Deus vai puni-lo, que Deus irá até ele procurando nele defeito, Procurando nele o tempo inteiro falhas para poder punir essa pessoa. Imagine como deve ser uma vida... Imagine a vida espiritual desse irmão, sem paz, Sem poder descansar, sem poder ter segurança. Portanto, a revelação do amor de Deus, da graça de Deus, da sua misericórdia, É o pontapé inicial para você descansar. Mas depois dessa revelação do século, Moisés agora começou a se relacionar com Deus de outra forma, De outra maneira. Óbvio, isso afeta todas as suas bases de relacionamento. Não somente o relacionamento com Deus, Mas o relacionamento com as pessoas em volta dele. Mudou completamente. Isso acontece quando nós temos a revelação da graça de Deus, Do amor de Deus e da sua misericórdia. Como nós somos agora privilegiados, Por ter a revelação da graça de Deus, Agora na nova aliança, do novo conceito, do novo pacto, Essa dispensação que nós vivemos agora. O apóstolo Paulo chega a dizer, A glória de Deus agora já foi revelada a nós, Está sendo revelada a nós. Porque a glória de Deus se revela na face de Jesus Cristo. À medida que nós contemplamos a Cristo, Olhamos para Jesus contemplando a sua face, Não somente nós somos transformados de glória em glória, Como diz o apóstolo Paulo aqui em Coríntios 3, Mas ele diz que a glória de Deus é revelada, Ela está sendo revelada na face de Cristo. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Porque Deus que disse, Das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, Para iluminação do conhecimento da glória de Deus, Na face de Cristo. A glória de Deus agora é revelada na face de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança, Essa é a libertação da lei. Hoje nós experimentamos a glória de Deus, Ao contemplar Cristo. Para Moisés agora, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, Compassivo, Perdoa a rebelião, Perdoa a iniquidade, Perdoa o pecado, Tardio e irás, É um Deus de amor, É um Deus de graça, E não de lei. Para Moisés agora, Deus começa a ser visto, Por outra perspectiva. Portanto, meus queridos, A base do nosso relacionamento agora com Deus, E de uns para com os outros, É na base do amor, Da misericórdia, Da compaixão, Base da nossa relação agora, É no Deus de amor, E não no Deus que une. É o Deus da graça, E não Deus mais de lei. Observe, Que uma vez que você tem essa revelação, Esse entendimento se conclui, Que esse Deus agora, É o Deus que a ira que era para nós, A ira que viria para nós, Ela foi agora cravada lá na cruz. O capítulo 3 de Gálatas, Todo o capítulo relata, Que tudo, Pecado, Toda maldição, Cravada lá na cruz. E uma ira que era destinada a mim, A você, Ela foi para a cruz. Óbvio que haverá um dia de ira, E um dia de julgamento. Mas agora, É a época da graça, O momento em que a graça de Deus, Está se manifestando, O momento agora, É que a graça de Deus, Está se movendo, Se manifestando, Para salvar a humanidade, De maneira, Que a nossa mensagem agora, É uma mensagem de graça, É as boas novas do evangelho, É uma mensagem de graça, E não de condenação, E de culpa, Ou de lei. Aqui, Colossenses capítulo 2, Versículo 14 e 15, Está escrito assim, E Jesus Cristo, Escrito de dívida, Que era contra mim, Que era contra você, Jesus rasgou, Gravando lá na cruz, E promovendo, A mim e a você, Plena liberdade. Em nome de Jesus, Se esse vídeo serviu para você, Se você foi tocado, Pela palavra de Deus, Nesse vídeo, Quando você curte, Dá um like, Faz um comentário, No vídeo, O YouTube entende, Que o vídeo é importante, E o YouTube, Ele promove esse vídeo, De maneira, Que outras pessoas, Serão alcançadas, Pela palavra de Deus, Nós nos veremos, No próximo vídeo, Que o Senhor Jesus, Lhe abençoe, Lhe guarde, Proteja sua casa, Sua família, Se porventura, Você quiser fazer, Um pedido de oração, Pode fazer aqui, Nos comentários, Nós, A igreja, Estará orando por você, Deus abençoe, E Deus lhe guarde.